O Rio de Janeiro 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 O passe é muito bom O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro A bola explodiu em cima do Zé Vitor E agora o Tom Benz que tem o contra-ataque É ótima chance Ele que é liso hein Carregou, 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 serviu, boa bola, aberto na direita, sai, glóico por baixo, Felipe Ninho cortou o pé na esquerda, bateu pro gol Olha que lindo, vem bola para a área, cruzamento para a área, cruzamento para o meio, vem bola para a área, cruzamento para o meio O Rio de Janeiro 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau